Agora eu vou mostrar pra vocês como está lá, né, essa sapatilha aqui. Na verdade, essa sapatilha, ela tem dois pinos aqui dentro, tá vendo, ó, deitadinho? As tradicionais, como esta aqui, ó, ela só tem um pino, tá vendo? Passando aqui no meio, essa travessãozinho, que vai pegar exatamente nessa parte aqui normal, né, da haste de engate rápido. Essa outra, como ela tem duas, uma dessas vai ter que pegar aqui, nesse calcanharzinho aqui, ó. Essa daqui, ela entra primeiro no calcanhar e depois essa daqui entra nessa parte da frente. Então, como que é? Você vem aqui, por trás dela, né, você vai pegar a haste toda pra cima, você encaixa lá atrás no calcanhar, ó, vê se dá pra vocês verem aí, porque minha mão não tá indo lá. Ó, encaixou, tá vendo? Vocês vão vir com o dedinho apertar o pino aqui atrás, né, que é onde libera ela. E pronto, você vai ver, ó, já instalou, tá vendo? Então, assim, ela precisa, você precisa apertar aqui depois que você encaixar o primeiro travessãozinho lá, tá bom? É assim que faz. Algumas sapatilhas tem esses dois travessõezinhos, tá? Isso é normal, dá já nome, porque isso daqui é todo um mecanismo, toda uma técnica mesmo pra ela trabalhar perfeitamente. Então, vamos lá. Então, vamos lá.